Olha só meninas, não desista, alguém se inspira em vocês, olha aí ó, determinação sempre, porque assim, toda loja começa de um sonho, né? Então a gente vai empreender, é muito trabalho, mas dá resultado. Olha só a Thalita que tá arrebentando no tricô, somos atacadistas, fabricantes, então pode fazer pedido que a gente vai enviar pra vocês, tá minhas preciosas? Aqui a loja bacana, a gente tá no Gold Shop, o Elisa Itaquer, olha só, com essas novidades pra vocês, vamos começando aqui com esse tricô aqui maravilhoso, ó, cardigan todo lindo, com bolso, essa sensação do momento aí, vocês podem ver em todas as blogueiras, top. Esse aqui tá de quanto, meu amor? Esse daí tá saindo 30 reais. Olha só. Acima de 6 peças do mesmo modelo sai por 28. Olha só menina, então pra você que é atacadista, quer comprar pra revender, é o menor preço, a 28 reais, a partir de 6 peças você já envia, né Thalita? Sim, 12 peças. Olha aí, a partir de 12 peças, né? 12 peças, correio e ônibus. Ó, correio e ônibus, 12 peças, e aqui na loja, 6 peças, né? 12 também. Aqui também 12, né? Olha que bacana, luxo, hein? Olha que linda, menina, esse aqui bem encorpado, maravilhoso, né? Vamos mostrar pra vocês todas as cores por completo. Jana, é 12 variadas, tá? Ah, então, não precisa ser do mesmo modelo, tá, minhas lindas? São 12 peças variadas. Então, todas essas aqui vão ter 3 estampas, ó, tá vendo o tie-dye? Ó, várias cores. Essas aqui, 28, né? 28 acima de 6 peças por modelo, 10. Ok, bacana. E essas aqui? Essa daí tá saindo 30, eu também consigo dar desconto pra quem for comprar 6 peças por modelo. Olha só, arraso, hein? Essa aqui é em jacá, né? Como você tinha falado. Que é aquela linha mais encorpada, mais assim, bem quentinha, não tem esse vazezinho, tá vendo, meninas? Essa aqui é bem quentinha. Então, vocês que vierem fazer suas compras aqui, a Thalita atende super bem. Atendimento top, que aqui no Braz é muito difícil, mas aqui tem. E essa aqui, esse modelo lindo? Esse daí é 30 também. 30 reais, menina, nós estamos top, hein? Olha que luxo, uma mais linda que a outra. Olha esse, gente, hein? Cardigan aqui, arrasou, né? Esse é lindo. Esse tá show, adoro rosa. Por isso que eu fiquei já toda empolgada. Olha só, menina. Olha esse detalhe no punho. Lindo. Esse aqui já é um longo, né? É. Olha, na nossa modelo vai estar lá no Instagram já esse aqui? Vai, esse daqui chega na segunda-feira. Vai ter mais cores dele. Olha, de quanto ele? Esse daí também. É 30, 6 peças. 6 peças, sai a 28. E temos esses, meia, assim, que a gente tá, outono, né? Ainda é meia estação. Esse aqui pra meia estação, longo também. Menina, eu já tô pensando nesse aqui, até pra vocês que vão pra praia usar à noite, sabia? Esse aqui fica maravilhoso. Que assim, à noite, nessas regiões é bem friozinho. Então, a gente já coloca um tricô desse bacana, tirar foto, porque nós somos blogueiras, né, meninas? Então, vamos fazer fita. Esse aqui tá charme. Esse tá quanto? Esse R$ 25,00. É longo também, tá? Ó, muito lindo. Menina, esse verão, eu tô vendo o inverno e já com gosto do verão. Tá colorido, não tá esse inverno, não tá diferente? Tá diferente. Porque o neon veio com tudo. Quem foi que disse que no inverno a gente vai usar só cores escuras? Aqui, ó, tendência, é aqui, ó, tá ali, tá? Arrasou, hein? Esse também, R$ 30,00. Esse também, R$ 25,00. R$ 25,00 esse modelo. Arraso, hein? Olha só, menina, modelos novos, também, já bem, ó, fechadinho, encorpado. Olha que lindo. Esse aqui tá quanto, tá? Esse R$ 10,00. R$ 10,00. Ah, babei, hein? Olha só, dá pra levar um de cada ou não? Olha só, que luxo. R$ 10,00 esse modelo. Lindo, né? Olha, detalhe, aqui na parte, olha, tem um tie-dye também, ó. Várias cores, o branco, o azul, o mesclado aqui, linha pura, tá, meus amores? Bem bacana, R$ 10,00. E esse outro modelo, tá ali, tá? Esse também, R$ 10,00. É? É? A variante de cor do nosso marinho. Uuuh, que luxo! E ele é um pouco maior ou é minha impressão? É impressão. É, né? Ah, tá. Olha só, temos esse também, R$ 10,00. Olha, bacana. E esse outro modelo? Esse também, a gente chama ele de cada um alongue, porque ele é mais compridinho. Ih, tá lindo aqui, já abertinho. Olha só, vários detalhes. Olha, cor terrosa também agora, o Tony Verne, o branco, o preto, o azul, olha que bacana. Todos esses 10? Todos esses 10. Esse de trás também? Também. Olha, menina, arrebentou, hein? Então, você que quer revender os nossos produtos, pode chamar no WhatsApp. Vou passar o WhatsApp dela. Aqui o Instagram é Thalita Esquiel. Esquivel, né? Isso. Thalita Esquivel. É português, italiano, é? É espanhol. Hum, espanhol. A Jana também veio da Espanha. O Lemos é da Espanha. Ó, 11, 9, 9486-4260. Estamos aqui no primeiro andar, tá? Do Gold Shop. Você quiser vir, aqui é sala? M2. M2, tá? Que aqui é o showroom. A gente tem o showroom porque ela é fabricante, aí você escolhe as peças e tudo, aí você separa e envia pra vocês, tá? Aqui é o showroom da nossa pequena fábrica. Vem conhecer a loja, vem fazer sucesso, enviamos pra todo o Brasil.